E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Helt e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje aqui eu te tô mostrando uma partida aqui minha que eu tô jogando aqui por enquanto. Eu tô jogando falando mesmo assim, eu tô... no... sim, normal ao vivo... ao vivo... como que eu posso dizer? É... Tá, esqueci de ver isso. Bom, eu tô jogando realmente aqui, não é gravado e eu falei depois que você tá jogando aqui mesmo. Bom, é... é uma partida personalizada com o mod que descobriram aí, né? Que é poesia essa daqui, né? Todo mundo é de EZ, pelo que parece. Tá... é meio louco assim mesmo, né? Pulsarcando pra todo lado, então bora ver o que acontece, né? Eu não queria nem falar, eu vou trazer vídeos tipo de Zed com Blizzcrank, tipo sobre esse aqui... E tudo mais, e etc... E aí, ó, que beleza... O EZ, aí, o poder... Aí... Então vamos. Hum... Hora de fazer o trabalho sujo. Deixa eu ver se alguém começou a comer os meus itens skills, e não, ninguém começou a comer os meus itens skills. Oh... Nope... Nossa... Beleza... É... Bom, bora comentar aqui, então, né? É um mod que, como funciona... É como se você criasse uma partida personalizada, que tem um código especial, que te permite escolher os mesmos personagens. Tem umas regras lá que você não pode, por exemplo, é... Locar, tipo, o que que é locar? Você pegar o personagem e já travar ele e não poder mudar mais, sabe? Você não pode fazer isso. Você não pode, você já pode sair da sala, mas ninguém gosta. Isso aí, tipo, isso aqui demora demais, galera, sério mesmo. Demora um tempinho que fica um pessoal entrando, saindo, outros que não vão. E... E é chato, cara, é... Não é pouco chato. Mataram. Bom. Opa, eu bati a mão no microfone. Eu não sei se fez barulho. Porque se fez, não é. Não foi pra querer, né? Bom, vamos ver. Galera, eu descobri um jeito de eu poder gravar... Eu gravei um negócio do GTA, ficou meio ruim ali, tipo... Ficou ruim, ficou... Ficou razoável, sabe? Não ficou o que eu esperava. Aí... Opa, quase que eu morri, é por isso que eu não falei. Bom, é... Bom... Eu descobri um jeito, uma maneira de eu poder gravar pela placa do meu PC mesmo. Que é uma maneira bem simples, pelos próprios cabos que tem a VI no PC, né? Eu descobri... Me explicaram... Na verdade, me mostraram, né? Tipo, ah, é assim que faz. E pá. E... E eu fiz um... E sim. Morri. Eu dei double kill, mas eu morri. É isso. Ahn... Tô louco pra pegar o level 6 pra descobrir o que vai acontecer, né? Assim como eu acho que todo mundo... Espera. Vou fazer minha trite. A porcaria. O maliado foi iluminado. Agora eu vi o que vai dar. Ultis e mais ultis, né? Meu Deus. Ultis e mais ultis. Ultis e mais ultis. Bom, é... Aí, ó. Outra ulti. Morri. Nossa, o cara explodiu. Outra ulti. Nossa, cara, é incrível, sabe? Tipo, o jeito, assim. Cara, é muito divertido. Só que, galera, isso aqui tá dando um problema. Que... Eu não sei se é verdade. Foi o que me contaram. E o que conta pra gente, geralmente, não é verdade. Mas o que me contaram é que tá dando ban isso aqui. Ai, caramba. Tá dando ban. Como que... Porque, tipo, dizem que causa bugs no server o procurador da... O maliado foi iluminado. Ó, eu não vi... Sinceramente, problemas. Aí, boa. Aí, tipo, eu não vi problemas, sabe? Mas... Ai. Mas bom, né? Quem sabe é eles, não é eu, né? Nossa, velho. É muito o que dizer aqui. Você foi iluminado. Você foi iluminado. Caralho é hard, né? Eu vou fazer o quê? Bom. Matar ali. É... Deixa eu ver o que mais eu tenho pra dizer pra vocês. Bom, galera, é... Eu vou fazer uma série, assim, tipo, de vídeos. Eu quero tentar pegar. E, tipo, essa só não é minha. E é assim que funciona esse mod. Deixa eu terminar de explicar, né? Que eu tô explicando e não quebrar, né? Bom, funciona assim. É o seguinte. É... O mod é uma pessoa que vai modificar a pasta do LOL. Ele modifica o programa. Eu não sei se coloca. Tá. Tá. É... Foco ZZ. Tá. É... Não sei se é um mod. Eu não sei explicar exatamente. Mas é um mod. É uma modificação, provavelmente. Porque ele mexe na pasta do LOL. E... Que você vai pegar e vai mudar. Ai, caço. Você vai mudar simplesmente a tua pasta. Nossa, mano. Nossa, mano. Metade da minha vida. Cara... Ah, pivé. É o... Louco. Louco. Bom, você vai mudar a pasta e... Put... Não temos tempo a perder. Nossa, véi. 5 ULT. Zoeira. Bom. É, deixa eu ter uma hora de falar que eu não tô conseguindo terminar essa frase. É... O mod é o seguinte. Rapidão. Você modifica a pasta. A sala vai ficar com o código especial lá. Não é um código de 100. Essas coisas. É simplesmente... Tipo, o dia está escrito escrito... Tipo, por exemplo, competitivo. Vai estar escrito... Por exemplo, não sei. Vai estar escrito alguma coisa. Eu não lembro. Exatamente. E tipo, vai estar lá. Tipo, game, mod, não sei o que lá. E aí você vai entrar na partida. O Charles, quando a pessoa escolhe, não vai ficar bloqueado. Não tem essa de escolher ao mesmo tempo. Nem nada. É normal. Escolhe normal. E o personagem não vai ficar preto. Tipo, preto. Sem racismo. Não tem nada mais. Tipo, preto. Preto. É... Aí você vai escolher outro personagem. E... E... E você espera até acabar o tempo. Você não pode locar como eu havia dito. E após acabar o tempo... Você... Você joga e... Se diverte com o grisada. Aí. Se diverte aí com os luitos voando pra todo lado. Você não está pra nada. Nossa senhora. Quem precisa de mapas? O Andor... É... Caralho. Que legalizinho. Tá fazendo vida, mano. Agora qual é a Z que é aquele lá? Acertei bem. Dennis, quem foi? Ah... Não! Nossa, eu usei shield. Nossa, eu sou muito profissional, mano. Só que não. Eu usei shield e... E... É o mesmo tempo, mano. Louco. Muito doido. Ah... Ah, vi cara. Tá de brincadeira, né, mano? Como na sua cara também. Uma morte. Matei dois. Chopa. Divertido. E a gente tá com menos zoom, né? Se bem que... Se estraga um pouco a nossa diversão. O que tá com a onda acontecendo, sabe? Não foi eu que matei, porque eu tenho a fotinha aqui. Se bem que você fica meio que confuso. Eu vou admitir pra vocês, né? É... Apesar de tudo, né, cara? Modo de jogo, assim... Uma coisa divertida. Eles podiam transformar o oficial, sabe? Tipo... Realmente um... Aí, matei. Realmente o modo de jogo, sabe? Nossa, aquele ulti passou um ulti aqui. Se zi aqui, ele fez... Manamone já. Nossa. Coisa de luck. Nossa. Nossa senhora. Por aqui. Ó. Ele florecido. Não damos tempo ao peito. Nossa. Nossa. Triplo. Insta triplo. 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 Insta triplo. Kill. Esse aí não tá feliz. Bom, é... Quase que não... Não. O que eu queria falar... Não é isso. Ai, merda. Tá bom. Tô fazendo a pela do outro lado, que é o... Esse Lush. É verdade. Mas foi o Freak Nauti que me matou e ele tá fazendo a pé? Tá. Também. Então, dane-se. Bom, galera. É... Sobre as outras séries, assim. Eu quero continuar todas elas. Eu vou... Tô tentando. Eu tava com um probleminha no PC sobre a internet mesmo, cara. Porque a internet... Cai atrás de... Ah, a minha não é muito boa. Eu não vou falar qual que é. Só pra não dar... Dar achar boa, né? Dar achar boa. Bom, é... Tá bom. Bom, é... Eu vou tentar. Tô tentando. Isso aqui, se isso aqui for... Mas ele vai, cara. Tá muito legal. Eu quero fazer uma série de 5x5 igual, tipo, maxi power toda vez. Eu quero fazer. E... Eu agradeço pra todos vocês que assistem. Eu demorei um pouquinho pra postar mais vídeos, né? Eu tava postando muito vídeo pelo celular, aqueles negócios... Oh... 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 O que que eu tô fazendo isso aí, cara? Ei... O que que eu tô fazendo isso aí, cara? Uh... Uh... Talele... Corre! Sem problemas! Ai, vagabundo! Eu acertei? Uh... Uma lada foi vindo! Parece que... Double kill! Double kill! Tampão! Ole! Ole! Bom, achei bem divertido. Eu quero trazer uma com alne dali, ideal como preferirem chamar, ao Zed, ao Blitzcrank, ao Lux, ao X-Tools, ao tudo sabe? Fica bem legal... Ah, não matei, mentira Agora ele morre Morreu Matou 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 Bom galera, ó Esse foi mais um vídeo O EZ Foi rápido, mas muito obrigado Muito obrigado por assistir esse vídeo Muito obrigado por ter tudo Muito obrigado galera E até a próxima Fui O Inibidor Inimigo ressurgirá em breve O Inibidor Inimigo